Estou aqui pra te adorar e dizer que te amo tanto Que vou viver no teu altar e oferecer sacrifício Que sou eu, que sou eu Quero derramar meu coração, Jesus Não posso viver sem tua luz Que não se apague jamais No santuário No meu coração Estou aqui pra te adorar e dizer que te amo tanto Eu te amo tanto, Senhor, vou viver pro teu altar e oferecer sacrifício Que sou eu, que sou eu Quero derramar meu coração, Jesus Não posso viver sem tua luz Que não se apague jamais No santuário No meu coração Pra te dar o meu melhor Aqui estou Aqui estou Eis-me aqui Para ser fiel ao meu Senhor E dizer aqui estou Quero derramar meu coração, Jesus Não posso viver sem tua luz Que não se apague jamais No santuário No santuário Eu quero derramar meu coração, Jesus Eu quero derramar meu coração, Jesus Não posso viver sem tua luz Eu quero derramar meu coração, Jesus Que não se apague jamais No santuário No santuário Do meu coração No santuário 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 No santuário